A esteticista que perdeu parte do nariz em procedimento estético foi ouvida hoje pela polícia. Traumatizada com o resultado do procedimento, a mulher parou até de trabalhar. Hoje ela pede justiça pelo que aconteceu. A Natália Mendonça mostra pra você. Elielma decidiu procurar a polícia porque precisa de respostas. Deformou meu rosto, como você vê aqui. Tenho dificuldade pra respirar, tenho que usar isso. Meu olho fecha, dói, sabe? Depois de fazer uma cirurgia para afinar o nariz com um dentista de Aparecida de Goiânia, a vida dela virou de cabeça pra baixo. Até parou de trabalhar como esteticista. Com vergonha das clientes, né, que me vê assim, perguntava. E também com medo de acontecer alguma coisa com as minhas clientes, que aconteceu comigo. Tudo isso eu pensei. Aí depois disso eu até tentei trabalhar de novo, mas aí eu não consegui. Parei. Traumatizado. Sim. Nas redes sociais, o dentista diz que é cirurgião da face e destaca procedimentos como lipo de papada e orelhas. Por meio de nota, o profissional alega que a necrose foi causada por uma complicação rara, chamada síndrome de Nicolau, que causa necrose, e que prestou toda a assistência para a esteticista. Elielma não concorda. Ele me procurou depois que a reportagem veio ao ar. Eu acho assim, ele deveria ter me procurado antes, mas ele não fez isso. Elielma já fez 13 procedimentos corretivos com cirurgião plástico. O caso dela já está sendo acompanhado pelos conselhos de medicina e odontologia. Depois que ela prestou queixa na polícia, o dentista deve ser ouvido aqui na delegacia. O caso foi registrado como lesão corporal culposa. A delegada pediu que Elielma passasse por exames no IML. Eu vivo assim, sofrendo em casa, não prefiro nem sair. Aí a pessoa me convida para ir para um lugar, não vou. Ah, que isso, não sei o que. Isso é bobeira, bobeira para quem não está vivendo, né? Porque se fosse na pessoa, já também é diferente olhar no espelho de manhã. E outras pessoas alegando terem sido vítimas também já procuraram a polícia.